Atende, vai, atende, vai, atende, vai. Patrick? Sim? Ainda bem que atendeu. Entrou uma farpa no meu dedo e... Entendo. Bom, eu tô bem ocupado hoje. Mas vou dar um jeito de te encaixar. Obrigado, Patrick. Tudo bem. Ligou pra pessoa certa, senhor Bob Esponja. Agora, vejamos onde está o problema. Hum, interessante. Patrick? Hum, interessante. Patrick? Patrick, isso não tá ajudando. Oh, eu sinto muito. Eu não percebi que você era médico. Não sou. E com certeza pode resolver isso, apesar dos meus 12 anos de escola de medicina. Patrick, você não estudou medicina. E daí? Patrick, desculpe, eu preciso da sua ajuda. Não, não. Parece que você está com tudo sob controle. Por favor, Patrick. Eu não quero ir pra casa antes da hora. Tá bom. Mas vamos seguir as minhas regras, Bob Quadrado. Ei, aqui está o problema. Mas não se preocupe, meu amigo. Nós vamos dar um jeito nisso agora. Ah, obrigado, Patrick. E você salva vidas. Parece que está um pouquinho inchado. Uma compressa de lixo deve ajudar a diminuir isso. A aparência não é boa. Mas o meu turno acabou. Me liga de manhã, se você conseguir teclar o telefone. O que é isso? O que é o quê? Escondido nas costas? Quer dizer, isto? Põe o chapéu, rapaz. Mostra o orgulho da empresa. O orgulho da empresa, é claro. Bob Esponja, você sempre teve três pernas? Sim. Interessante. E essa forma que o Lula Molusco estava me contando? Ah, muito bem, rapaz. Eu quero ver. Qual é, Bob Esponja? É só uma farpinha. Afinal, como pode ser grave? Ah, Netuno, tenha piedade. Tudo bem. Não é problema. Não é problema. Problema resolvido. Por um instante, pensei que ia ter que te pagar uma indenização. O que é uma indenização? Sabe, pelos dias que você ia ficar em casa. Quer dizer que posso receber mesmo ficado em casa? É, o que acha que significa indenização? Lula Molusco. Não. Posso receber minha indenização agora? É, não a medo, Lula Molusco. Se o turno terminou, faz dois minutos. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.